Bom dia Pedalucos, domingão, hoje é Felipac, vamos nessa, a galera chegando lá Bom dia, bom dia, bom dia Bora Bora Aí Vamos parar aqui do outro lado então Vamos parar aqui Ae, ae, ae Bora Bora, olha o carro Ae, ae Ae Olha aqui, mano Ae 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 Beleza! Tchau. Tchau. Bora morar, não me atropelam. Carro! 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 Vamos embora. Caiu. Agilidade. Está acontecendo direto isso aqui. Está indo para fora? É. Fogo, hein? Olha, galera. Está em obras ali. Dizem que tem uma vala. Vamos ver se a gente consegue passar com essa galera aí. Vamos nessa. Vai que dá boa. Vamos lá. Vai! Vamos lá! Vamos lá! Não é? Cadê aí? Ah, vai. Vai, vai. A gente que não está ficando na... Ó, lá tá tendo que passar assim também, que já não tem o paraguim, tá bem? Obrigado. Valeu. Vai chegar a conta no Pigatio. Aí, combustível. Lá tem, sim. Vamos lá. Vamos embora. 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 Música Vamos vir aqui Música Música Aqui está gravando Música 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 Finalizamos o vídeo por aqui então hoje Valeu, pedalo Música 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 Tchau, tchau.